Fala galera, beleza? Amiga, para mais um vídeo. Aqui é Robiwood na área. Beleza. Então eu troco aqui com o Marcos, lá de 12. Fala aí. Ah, tu já tá com as duas coisas. Oxê! Marcos, tem que ir pro verde. De boiado. Hã? Eu não sou a piora, porque eu nunca perdi a sua guarda. Vai amor, como tá rindo? E eu com isso? Que tu tem que ir pra ajudar? O que aconteceu, um tubarão foi aqui e atacou meu barco? Cadê tu? O que eu tenho que fazer com essas coisas que eu tô no meu inventário? Como que eu atiro assim? Ei. Ei. Como é que eu ataco a pessoa com essa espada? Tem que ter um no barco. Aí tu vai ter que chegar perto, vai matar aquele cara. Deixa eu ver. Oxê! E aí? Ei, mano, não é o que você tá me jogando. E aí? Oi, o chão tá com você? O que tá, não? Tá, não? Bora sair. Não gostei muito. Gostou? Não gostei desse negócio aí, eu tô afundando toda a hora. Eu dei de novo. Dá mais, Marcos, sabe o que é? No jogo da boneca assassina, aquela boneca canta uma música bizarra, hein? Dá uma cantinha frita, um, dois, três, é? Essa é a imagem, Marcos, que é mais malícia. Deixa eu ver se o Marcos já pegou alguém aí. Olha, ela tá com o Marcos tendo quarto aniversário. Eu tenho ela. Sai aí, Marcos, eu não gosto de esperar isso não. Não, eu acho que pode me deixar aqui mesmo. Sai agora. Não tô pensado, minha. Não, eu tenho aqui a ver, eita, e aí de novo. Marcos, nós 45, ó. Era mais, você, Marcos, lá de 11. Jogo sobre. Jogo sobre, igual, como se fosse, Game Over. O que está fazendo aqui se destruindo sozinho, já? Vai. Vai subir aqui, ó. Eu não vou saber por que tem tanto, mas eu não tenho essa praia. Pera. Porque eu já fui mexendo. Há muito tempo. Um, o Marcos, eu sou um lixo, um tesouro, um... Tem mais tanto... Ninguém. Por que você não gosta mais de mim? Você contratou um advogado e fez uma juíza tirar minha filha de... Não, não existe. Você falou que você tem meia muito tempo. Por quê? Vou pegar de comer hoje na hora. Eu gosto o suficiente pra te buscar ver. Olha onde eu tô. Tá comigo. Por quê? Não. Por que você é a pé da média? Marcos não vem pra cá não, a vela tá aqui, ó. Ninguém não vai me pegar. Ah, só porque eu falei isso que ela não pega. Mas Marcos, eu já conheço tudo de Marcos. Nos meus cálculos de 100% ela vai querer ficar de vigia. A gente vinha sempre aqui. Ah, não. Ela tá indo aí, vai. Eu vim. Ela tá feia. O coração do Nércio, eu só batei. Quase que ela tá feia. A gente já sabia ou não sabia? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu sou vida, mamãe. Depois não sai, porque eu sei onde tem outro computador. Ó, menino, olha essa amizadeira. Eu vou escolher esse lado aqui, ó. É legal esse lado aqui, ó. É fácil. Ai, menino, eu já cheguei errando. Foge, Marcos, foge, 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 foge. Gente, pra que vocês não sabem? O Marcos tá com um novo celular e ele tá com um maior tapadão. Faz mais tesouro. Opa. Ah, menino. Tentei dar um colinho, né? Pula. Alex, eu vou vomitar rapidinho. Eu te encontro no carro. Puxa, Marcos, não. Marcos, lá, de 45. Marcos, 45, foi capturado. Ah, eu fui no lugar fechado. Eu faço o imbrando. Vem, Al. Vem, Al. Vem, Al. Vem, Al. Vem, Al. Vem, Al. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Traga a porta, desgraçado. Me segue. O que tem o que fazer aqui? Bora lá, vai. Vai, cadê? Onde tem? Não sobe, não. Não sobe, não. Porque senão tá com pouca vida. Bora lá, quebra. Tu tá com menos. Não se preocupe, se acabar, minha sentia não balançar no banco do branco, eu faço, tá? A tua sua estratégia. Deus, que é o meu? Tu mesmo. Acho que foi eu. Caramba, olha a minha vida. Deixa eu ficar aqui, porque vai, porque se ela vir, é massa. Ah, Marcos, tu quer eu? Não sei eu, não. Olé, te pegou? Espera aí, eu vou chamar a menininha, vai. Tu tá com menos vida, eu tô com muito na metade. Agora sabe o que é meu nome? Eu sou um mi. Ela tá aí? Nenhum. Olé, olé. Olé. Abre a porta, abre a porta. Vamos morrer, vai. Me segue, me segue, me segue. Ah! Ah, Marcos, não vai adiantar me salvar. Eu morri. É bem, não. É que eu ia entrar na porta pra te salvar. Ah, que o bem é minha. Minha é chata. Que louca, babaca. Sônia, não vai adiantar me salvar a gente, Sônia. Não, não. Ela tá querendo ir, mas... Sua burra, vai salvar o Marcos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos jogar FIFA. Sua bestada. Né? Né? Vai jogar o Marcos, né? Não vai jogar o Marcos, né? Tem lá, não jogou uma coisa de FIFA. Vamos jogar o Marcos, tá de novo. Pode jogar o Marcos de novo? Isso aí. Aquela batalha de barcos, né? Eu quero. Fala aí, Marcos. Estamos fazendo a live aqui, ó. O Marretão. O dedo FIFA. Dropa, vamos tentar ganhar a partida. Lá que demais, então. Eu quero comprar uma coisa quenta. Preciso de uma outra mochila. Consegui até o nome. Para a bateria no avião. Tá bom. Eu agradeço. E aí? O que achou? Você não falou. Tem um bucho? Azul. Achou azul. Cadê? Tem uma índice aí? A gente já tá de ônibus muito. Isso vai ajudar demais. Você não tem ideia. Eu tô muito animada. Eu vou beijar a sua. Claro. Você pode estar à vontade. Eu acabei de rolar. Eu te amo. 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 Marcos, cadê tudo? O que eu posso fazer para conseguir? Tu faz para conseguir. Tu tem o quê? Eu te amo. Eu te amo. Eu não quero aceitar o carro se ele vier alguma coisa. Não, não foi isso que eu quis dizer. É que minha vida não cabe esse tipo de coisa agora. Sua vida não cabe esse tipo de coisa agora. Mas eu agradeço demais a sua ajuda. Claro, você precisa das chaves. Pega uma mochila. De coração. Ai não, eu estou matando. Desculpa. Tá bom. Tá. Carregada e rebada. Tem kit? Tá bom. Tá. Ah, acho que eu vou pegar essa arma aqui ó. Ela é mais boa. Eu vou usar esse cartão aqui hoje. Tô com 4 kits. E um 6. Pera aí. Eu acho que eu vou tirar isso aqui. Eu não acho que eu vou tirar isso aqui. Pera aí. É impressão minha? Ou isso daqui. Ou isso daqui. Eu achei 2 kits. Eu tô com 7. Eu tô com 7. Basta lá, bora. Bora toda hora aí. E aí. O que acha que a gente faz alguma coisa muito, muito, muito divertida com nosso novo carro? logica, né? A, olha que a gente faz alguma coisa. Tá? Certo, amada, cara? Toma. Ai, eu preciso me relar aqui. É, meu, que você colocou um nomezinho aqui pra gravar aqui. Vou parar de...